Esse menino vai aprontar todas. Congela! Mas mal sabe ele que os papais Igor Hickley e Aline Whirley vão estar vendo tudo. Olha pra lá! Diversão não vai faltar, né? É uma responsabilidade tremenda. O que eles e a dupla Edson e Hudson vão ter que adivinhar? O que será que essa baiana faz? Este domingo, 3h45 da tarde. Para de abraçar, para te beijar, para se acessar. Fora do Faro! Para de abraçar, para se acessar.